Cria o tempo para De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus me traçou Brinquedos de bis e violão Espalhados por todo lugar Um dia a puleira Eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardado em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Os cantinhos você vai trocar Roupas maiores usar Com seu caminhar Vai pra longe o neva Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram Minha mão Coisas grandes Eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Minha mãe Minha mãe Te amo São pra senhora mãe Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Filhos Honrai Honrai Pai e mãe Para que seu dia se prolonguem Aqui na terra Estará sempre em meu coração Só abençoe Só abençoe Só abençoe Te amo muito Só abençoe Só abençoe